Jornal da Manhã. Boletim de notícias. A Costa Azul te deixa informado no fim de semana. Boa tarde Manolo Jordão, tudo bem? Grande Toninho, boa tarde, tudo bem e você? Tudo jóia? Tudo certo e as informações? Vamos lá, boa tarde pra todos os ouvintes aí da Costa Azul, Domingão cinco e cinquenta e três, vamos falar aí de turismo, né? Metade das operadoras de turismo vendeu viagens para os meses de novembro e dezembro desse ano segundo o balanço divulgado pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. A associação avalia que o setor passa para uma retomada gradual e lenta depois de ter sido duramente impactado aí, né? Desde março pela pandemia do covid-dezenove, inclusive em abril, segundo a associação, as agências de turismo no Brasil não venderam nada, né? e agora está melhorando. Os destinos mais procurados no Brasil são as cidades do Nordeste de Salvador e Porto de Galinhas. Já no Sudeste, adivinha só, figuram Angra dos Reis e o interior de São Paulo, é, mais gente querendo vir para Angra dos Reis aí entre novembro e dezembro. Vamos agora falar de coronavírus, a Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra até o momento duzentos e cinquenta e um mil novecentos e nove casos confirmados e dezessete mil seiscentos e setenta e sete óbitos por coronavírus no estado. Há ainda quatrocentos e nove óbitos em investigação e trezentos e cinquenta e quatro foram descartados. Entre os casos confirmados, duzentos e vinte e oito mil novecentos e noventa e seis pacientes se recuperaram da doença. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis, nessa tarde, até o momento, o município registra cinco mil quatrocentos e noventa e três casos confirmados de coronavírus. Destes, quatro mil setecentos e setenta e cinco já estão recuperados. Há cento e setenta e seis mortes pela doença na cidade e três óbitos seguem sendo investigados. Não houve morte de ontem pra hoje, viu? E a taxa de ocupação hospitalar pública em Angra é de trinta e cinco por cento nesse momento. Agora, uma notícia aí lamentável, moradores que residem próximo à rua Coronel Carvalho, no centro de Angra dos Reis, dizem que não aguentam mais a bagunça, som extremamente alto dos carros e letras inaudíveis e que ninguém consegue dormir naquela região. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram, é, a total desordem urbana que se tornou a rua Coronel Carvalho bem no coração da cidade. A população reclama da bagunça, brigas e que a rua amanhece verdadeiro lixão e que o problema vem acontecendo nos finais de semana. Na noite de ontem, por exemplo, aconteceu de novo e como se tudo fosse bem normal. Os moradores cobram uma solução por parte das autoridades competentes para que a ordem no local seja restabelecida. O nosso departamento de jornalismo apurou que nessa semana deve acontecer uma reunião com vários órgãos competentes do município para tratar diretamente dessa situação que acontece não só na rua Coronel Carvalho, mas em vários bairros aí de Angra dos Reis. Os detalhes você terá nessa semana no programa Talk Show a partir das oito horas da manhã. Lá no facebook.com barra Costas UFM tem aí as imagens, né, do ocorrido na noite de ontem. Olha, amanhã em costas os fortes nos destaques as artes marciais em Angra que tiveram a liberação para a retomada de treinos nas academias e equipes após decreto da prefeitura de Angra. O professor Cristiano Lara fala sobre a retomada das atividades no jiu-jitsu. Direto da Tailândia, o jornalista Beto Carmona vai bater um papo com o atleta angrense Augusto, que está há dois anos em países asiáticos, buscando se estabilizar como jogador de futebol profissional. Ele fechou recentemente com um novo clube na Tailândia. E tem também a goleada do Angra em cima do campus, fora de casa, na estreia do Carioca B1, que aconteceu ontem, né, o técnico do Tubarão Wesley Edson vai falar dessa importante vitória no programa Costa Azul Esporte. E também tudo sobre a rodada do fim de semana no Brasileirão, incluindo aí, né, envolvendo aliás os clubes cariocas. Inclusive, grande Toninho Lopes acabou agora o jogo entre Vasco da Gama e Curitiba com vitória de 1 a 0 do Curitiba. Gol de pênalti feito aí aos 44 minutos do segundo tempo. Inclusive, os jogadores do Vasco, nesse momento, discutem com a arbitragem por conta ali de lances que eles não estão aceitando. Um jogo bem polêmico, viu? Curitiba 1, Vasco 0 e aí o Vasco, que estava em quarta posição, caiu pra quinta posição no Campeonato Brasileiro. E tudo isso você acompanha amanhã também, a partir das oito da manhã, no talk show Informações do Esporte e às sete da noite, com Beto Carmona no Costa Azul Esportes. Cinco e cinquenta e nove, e pra fechar, o tempo permanece instável na região Costa Verde devido à frente fria. A Defesa Civil de Angra disparou mensagens SMS de alerta para ventos com rajadas e chuva forte para as próximas horas. Amanhã, o dia será chuvoso. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 23 graus. Atenção motoristas com as pistas escorregadias aí na Rio Santos, viu? Movimento agora no sentido Rio, altura ali do túnel de Itacuruçá e Mangaratiba. Vá com atenção, com cuidado aí, com paciência. Nesse momento, no bairro de Monsuaba, aqui de onde eu falo, em Angra dos Reis, 21 graus e chuva fraca. Eu sou Manolo Jordão, do Departamento de Jornalismo da Costa Azul. Mais notícias amanhã, ao vivo, às oito da manhã, no talk show. Te espero lá. Mais informações no nosso site costazufm.com.br. Tony Lopes, dezoito horas, boa noite pra você, uma ótima noite pra todo mundo e até amanhã. Boa noite, Manolo. Até a próxima. Boa noite, Manolo. Até a próxima. Você ouviu. Boletim de notícias. Jornalismo, vinte e quatro horas. Tchau. 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 Tchau.